E as escolas públicas interessadas em aderir ao programa Mais Educação tem até o dia 15 de julho. O Mais Educação garante a permanência dos alunos nas escolas em período integral, aliando atividades curriculares e práticas socioculturais. No ano passado, 32 mil escolas com maioria de beneficiários do Bolsa Família aderiram ao programa. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a expectativa é que as 46 mil escolas que já participavam do programa em 2013 continuem neste ano. O cadastramento pode ser feito no sistema do programa Dinheiro Direto na Escola do Ministério da Educação. Todos os detalhes estão na internet.